Pronto, aqui ó, essa aqui é a árvore, a graviola aqui que tem mais de 30 anos aqui, eu já fiz a poda, aqui ó, vamos pra dentro, aqui ó, aqui foi onde a árvore era muito grande e eu tive que fazer aqui uma poda aqui embaixo e ela começou, ó, aqui ó, subia aqui, tá vendo, ó, o que eu te falei é isso aqui, essa queimação aqui, ó, tá vendo, ó, isso aqui, ó, aí eu tive que podar e criar novos galhos, né, ó, ó, tá vendo, então esses pés aqui de graviola aqui tem mais de 30 anos, um na outra aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, olha ali embaixo, ó, é isso aí, ó como tá saindo, ó, como tá estourando, beleza, tá até fazendo uma desolhada, tá vendo, aqui, ó, tirando pra não fechar a graviola, tá vendo, é tudo nos sacos, tá vendo, 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 tá vendo